Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Nem santo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Pra se apaixonar Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou veido Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Vê se apaixonar Vem Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Vem com a licença assim, vem Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Te imaginei Te procurei Em todos os lugares Eu busquei você Te procurei E encontrei Amor pra vida inteira Nunca quero te esquecer Vou estar Pra sempre do seu lado Te tratar Como um príncipe encantado Te fazer feliz Te acordar pra sempre Com um beijo apaixonado E é assim A nossa história de amor Foi Deus que escreveu E escolheu Nós dois Te fez pra mim Ou pra você Agora juntos Vamos ser Os sonhos Que ele sonhou E eu te prometo Cuidarei Cuidarei do nosso amor Nosso amor Pelo na guitarra A rocha Te imaginei Te procurei Em todos os lugares Eu busquei você Te procurei E encontrei Amor pra vida inteira Nunca quero te esquecer Vou estar Pra sempre Pra sempre Pra sempre do seu lado Te tratar Como um príncipe encantado Te fazer feliz Te acordar Pra sempre Com um beijo Apaixonado E é assim A nossa história de amor Foi Deus que escreveu E escolheu Nós dois Te fez pra mim Ou pra você Agora juntos Vamos ser Os sonhos Que ele sonhou E eu te prometo Cuidarei Do nosso amor Do nosso amor Depois do dia Que a gente brigou Você não ligou Nem me procurou E depois disso A gente se perdeu Quem sofreu Fui eu Você judiou Você se foi Como um balão Que voa Mas não volta A se distanciar Trocou de celular Mandou o porteiro Vá E não Me deixa entrar Depois deu um jornal Um louco Que foi preso Por invadir O seu quintal Tá sabendo não Eu que fui na sua casa E pulei o seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um buqueiro E flor na mão Tá sabendo não Foi eu que fui na sua casa E pulei o seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um buqueiro E flor na mão Depois do dia que a gente brigou Você não ligou Nem me procurou E depois disso a gente se perdeu Quem sofreu fui eu Você judiou Você se foi como um balão Que voa Mas não volta A se distanciar Trocou de celular Mandou o porteiro Barrar E não Me deixa entrar Depois deu um jornal Um louco Que foi preso Por invadir O seu quintal Tá sabendo não Eu que fui na sua casa E pulei o seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um buqueiro E flor na mão Tá sabendo não Foi eu que fui na sua casa E pulei o seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um buqueiro E flor na mão Música Há muito tempo que eu quero você, tenho inveja por ser namorado Aquele palhaço, não sabe te dar valor O que eu preciso pra te convencer, te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou céu para voar, uma casa beira-mar A senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida Te dou céu para voar, uma casa beira-mar A senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida Há muito tempo que eu quero você, tenho inveja por ser namorado Aquele palhaço, não sabe te dar valor O que eu preciso pra te convencer, te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou céu para voar, uma casa beira-mar A senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida Te dou céu para voar, uma casa beira-mar A senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida Queimou a minha mãe, a minha avó, a toda a minha família Aquele abraço, te amo É pouco dizer Que é você A minha outra metade É pouco dizer Que daria a minha vida O meu destino é a paz Já não me alcanço as palavras não Pra explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim E até no frio Eu sinto o seu calor Eu sinto o seu calor Se tudo é doce, como está em sua voz E se vem de você Eu vou te provar Te fazer sentir E em cada dia Eu vou te escolher Eu vou dividir Seu amor sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Com você E até no frio E até no frio Eu sinto o seu calor Se tudo é doce, como está em sua voz E se vem de você E se vem de você Eu vou te provar Te fazer sentir E em cada dia Eu vou pra te escolher Eu vou dividir Seu amor sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Oh, lembra daquele rapaz Que você linda amadora E escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado um cartão Oh, romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que sentou do seu lado Que a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado um cartão Romântico Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores, eu vi meu mundo então perder as cores Quanto tempo eu quis falar a frase certa, pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Anônimo Vai me perdoando esse meu jeito estranho, sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver, sei que é a hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi, sei que é difícil encarar que seja o fim Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem e vai lembrando que o ser humano é errado também Nunca mais chore por amor, perdoa o que passou, me entenda Vai me perdoando que o destino te dará alguém e com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa o que passou, me entenda Vai me perdoando, esse meu jeito estranho, sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver, sei que é a hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi, sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando enfim Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem e vai lembrando que o ser humano é errado também Nunca mais chore por amor, perdoa o que passou, me entenda Vai me perdoando que o destino te dará alguém e com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa o que passou, me entenda Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto, só me vê assim Entre uma boca e outra, uma dose e outra Pela madrugada, nessa vida louca Não passou pela cabeça, minha paixona Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu rosto, colhendo seu beijo Que minha língua Põe na ponta do queixo, me assentou em cheiro, olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu rosto, colhendo seu beijo Que minha língua Põe na ponta do queixo, me assentou em cheiro, olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra, uma dose e outra Pela madrugada, nessa vida louca Não passou pela cabeça, minha paixona Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu rosto, colhendo seu beijo Que minha língua Põe na ponta do queixo, me assentou em cheiro, olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu rosto, colhendo seu beijo Que minha língua Põe na ponta do queixo, me assentou em cheiro, olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica É, não tô ligando, faz o que bem quer Se me encontrar, fingir que não me viu Deixa meu coração vazio Pra outra mulher E a partir de agora eu vou voltar Com meus amigos pra farrar pro bar Meus motivos pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada e amei um piseiro Beijei nas bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que tô te esquecendo Eu ainda me vejo com você É, não tô ligando, faz o que bem quer Se me encontrar Se me encontrar, fingir que não me viu Deixa meu coração vazio Outra mulher E a partir de agora eu vou voltar Com meus amigos pra farrar pro bar Meus motivos pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada e amei um piseiro Beijei nas bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que tô te esquecendo Eu ainda me vejo com você Eu ainda me vejo com você Eu fui pra balada e amei um piseiro Beijei nas bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que tô te esquecendo Eu ainda me vejo com você Eu ainda me vejo com você Quantas vezes tentei Já caí e levantei É você quem me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser deste mundo Porque você sabe de tudo Porque você sabe de tudo Eu não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Eu só preciso saber Se é ser humano Se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Eu só preciso saber Eu só preciso saber Se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo Passo meu tempo te admirando Passo meu tempo te admirando Eu só preciso saber Se é ser humano ou se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Eu só preciso saber Eu só preciso saber Se é ser humano ou se é um anjo Se é ser humano ou se é um anjo Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber Não quer mais saber de algo Dizem que pagou E nunca mais beberia Juro pela vida Pela mãe Pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp Tá chamando Várias festas e baladas Pra cor a desilusão Ou por uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Quando a saudade mal tratava Vai lembrar a boca Que era sua Duvido Duvido Você não toma Duvido Duvido Mas agora Duvido Duvido Você não toma Duvido 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 Você não toma Duvido Você não toma Duvido A gente morre e fica tudo aí O herdeiro que nasceu pra guardar dinheiro É banco e minha erro Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo Ali já se um amigo que vai virar marido De pensar eu fico mal Minha vida sem carnaval Camarote open bar Festinhas particular De pensar me dá repio Chega, bate o calafrio Ser só de uma mulher Repetir demais da lei Aqui na balada tá fervido Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A boquinha já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervido Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A boquinha já me ama E pra mim já tá valendo A gente morre e fica tudo aí O herdeiro que nasceu pra guardar dinheiro É banco e minha erro Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo Ali já se um amigo que vai virar marido De pensar eu fico mal Minha vida sem carnaval Camarote open bar Festinhas particular De pensar me dá repio Chega, bate o calafrio Ser só de uma mulher Repetir demais da lei Aqui na balada tá fervido Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A boquinha já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervido Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A boquinha já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervido Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A boquinha já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervido Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A boquinha já me ama E pra mim já tá valendo Eu sinto muito pra você que tá perdendo Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outra só Mais uma que passou Mas só põe a porta fecha Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Quanto os pedidos de amor Eu, você e o mãe e ela 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 Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outra só Mais uma que passou Mas só põe a porta fecha Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Quanto os pedidos de amor Eu, você e o mãe e ela Eu, você e o mãe e ela Mas só põe a porta fecha Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Quanto os pedidos de amor Eu, você e o mãe e ela Eu, você e o mãe e ela Música Música Tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gassom não me ajuda Já trouxe uma vigésima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Caçom troca o DVD Essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta Caçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta E o coração não aguenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Caçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta Caçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta E o coração não aguenta Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Foi um tom e tom e tom e tom e tom e tom e tom Gostoso, gostoso e um fiz amor Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho Tu fica aí pensando Falando que eu sou safado Que eu não aguento ver um rabo de saia do meu lado Vou te falar uma coisa que tu não sabe Espero que você não dê um piripá Se vir na contramão De frente ao colisão Aí eu pego meu irmão Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Foi um tom e 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 tom Gostoso, 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 gostosinho Tu fica aí pensando Falando que eu sou safado Que eu não aguento ver um rabo de saia do meu lado Vou te falar uma coisa que tu não sabe Espero que você não dê um piripá Se vir na contramão De frente ao colisão Aí eu pego meu irmão Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Foi um tom e 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 tom Gostoso, gostosinho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente A menina inocente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí Sim, vamos! O solinho vai te ensinar, o passo é sensação As meninas vão descendo, vão descendo com tesão Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber, esporte, bicho e ver xericão no chão Volta o xericão no chão O solinho vai te ensinar, o passo é sensação As meninas vão descendo, vão descendo com tesão Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber, esporte, bicho e ver xericão no chão Volta o xericão, 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 xericão Música Fez mó vinha no paredão, sei que é você que faz acontecer Vê se aguenta a pressão, é bola, socorro, volta pra descer Agora eu quero ver, você subindo e descer Olha pra trás novinha, adivinha o que tá com você Será que aguenta? Repo, bola pro lado, me canta pro centro Fica em baixo pra ver se aguenta Te pego de quatro pro lado, senta, 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 senta Repo, bola pro lado, me canta pro centro Fica em baixo pra ver se aguenta Te pego de quatro pro lado, senta, 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 senta Música Fez mó vinha no paredão, sei que é você que faz acontecer Vê se aguenta a pressão, é bola, socorro, volta pra descer Agora eu quero ver, você subindo e descer Olha pra trás novinha, adivinha o que tá com você Será que aguenta? Repo, bola pro lado, me canta pro centro Fica em baixo pra ver se aguenta Te pego de quatro pro lado, senta, 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 senta Repo, bola pro lado, me canta pro centro Fica em baixo pra ver se aguenta Te pego de quatro pro lado, senta, 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 senta Fica em baixo pra ver se aguenta Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo mais, te quero mais que qualquer coisa Por esta noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida inteira caminhar pra frente Com você eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa irmã O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa irmã E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa irmã O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa irmã Olé 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 Oh Lé Música Encontrei uma caixinha cheia de relato Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Eu prometi Uma loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele momento pensava que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Encontrei uma caixinha cheia de relato Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Uma loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele momento pensava que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Música 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 Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum dos dois teve coragem É quem são dois covardes Louco pra acabar abri De uma vez eu disse pra você que me odiava Você falou pra mim que não me amava Mas foi tudo a boca pra fora E o que final muda essa história que entre nós não tem final E afinal, já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acabe em paz Já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acabe em paz Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum dos dois teve coragem É quem são dois covardes Louco pra acabar abri De uma vez eu disse pra você que me odiava Você falou pra mim que não me amava Você falou pra mim que não me amava Mas foi tudo a boca pra fora E o que final muda essa história que entre nós não tem final E afinal, já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acabe em paz Já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acabe em paz E tudo se acabe em paz